Muito bem, estou aqui com a Aline Rainara. Aline, eu queria que você falasse para a gente desse processo de distribuição, né? Como é que vocês fazem aqui no Projeto Custurando pela Vida para que as máscaras produzidas cheguem ao maior número possível de pessoas, né? Isso, a gente, além da equipe aqui fixa do Ginásio Esporte João Castelo, a gente também tem uma equipe de entrega nas ruas e, inclusive, faz a entrega diariamente. Mas também a gente tem uma quantidade, em média, de mil máscaras que saem semanalmente para postos de combustível, hospitais, praças e mirantes. E aí, eu estou, inclusive, vou até mostrar aqui, olha só. Aqui já estão algumas selecionadas aqui, são 100 unidades para o SAMU, aqui para a Praça Dom Luiz Marelin, que é a Praça da Chapada. Aqui é o hospital, 100 unidades para o Hospital Geral, lá para o Complexo de Saúde. Esse daqui é para o Posto Ful, aqui também para o Hospital Infantil. Ali a gente tem para o Posto Frazão, olha só, Posto Frazão. E assim, outros locais. Aqui é o Praça da Bíblia, olha só. E ali, Porto Santa Rita. E aqui, CEAMI, 50 unidades para o CEAMI. Carmosina Coutinho também, vai ser 50 unidades, né? Ou seja, e ali, Mirante da Balaiada também, são 100 unidades. E aqui são algumas que serão entregues daqui a pouco. E esse trabalho, vocês fazem também uma distribuição na região central da cidade também, né? Exatamente. A gente tem uma equipe de entrega localizada no centro, ali no Calçadão, nos bancos, pontos de mototaques, que diariamente fazem essa distribuição para que essas massas produzidas aqui cheguem a um número cada vez maior da população caxiense. Muito bem. Obrigado. Obrigado.